O plantão do Panorama Notícia trazendo informações do falecimento da radialista Gisela Zwing de Panorama Gisela Zwing tinha 35 anos e faleceu agora pela manhã no hospital regional de Presidente Prudente no HR Segundo a família Gisela Zwing tinha um câncer, então ela acabou falecendo em decorrência dessa doença Gisela deixa os irmãos Leonardo e João Paulo Gisela Zwing trabalhou na extinta Energia 97 Rádio, que já existiu aqui em Panorama E também já deu aulas aí de basquete O Panorama Notícia então traz informações do falecimento da panoramense Gisela Zwing Que faleceu aos 35 anos no HR de Presidente Prudente O plantão do Panorama Notícia fica por aqui E aí Tchau.